A população prepara para o povo Iniciando um vlog pra vocês Olha o meu estado, gente, eu tô acabada Eu acabei de chegar aqui no hotel Eu tava em BH, administrei uma técnica No workshop hoje lá E fui me desmanchando no avião, sabe? Tipo, arrancando cílios, tudo Aí cheguei aqui e vim direto Criar o Insta do AP Eu ainda não sei qual que é o arroba Porque tá tudo ocupado Todos os nomes que a gente pensa estão ocupados Mas já vai estar criado E tá aqui na telinha pra vocês seguirem, tá? Pra vocês ficarem ligadinhos O que a gente vai fazer aqui em São Paulo? A gente vai ficar 13 dias e meio aqui Procurando apartamento pra alugar Bruna, mas como assim? Vocês não compraram apartamento? Sim, gente, a gente comprou Só que a gente pegou o apartamento no contrapiso, né? Então a gente tem que fazer toda uma reforma Que vai demorar uns bons meses ainda pela frente Pelo menos de 6, 8 meses ou mais E a obra ainda não tem previsão exata de começar Porque a gente tá ainda nas plantas, no projeto, né? Então a gente precisa de um apartamento Pra poder se mudar logo pra cá E morar de aluguel por esses mesinhos Então a gente veio pra cá Pra tentar achar logo esse apartamento Que vai servir de aluguel de temporada, digamos assim Pra poder se mudar logo E acompanhar a obra e tudo mais Mas eu resolvi trazer vocês junto comigo Porque eu sei que é uma coisa que normalmente As pessoas têm curiosidade em saber Como funciona a cidade grande Pra achar imóvel e tudo mais Então vão ser três diazinhos aí Que a gente vai passar juntos, tá bom? Espero muito que vocês gostem Eu vou voltar aqui porque eu preciso achar o nome próprio Tá difícil Gente, eu tô só na bagaceira Olha isso aqui Mas deixa eu falar uma coisa, gente Já faz 14 horas que eu tô maquiada E olha a minha pele Tá meio reluzente? Tá meio reluzente? Tá meio borradinha aqui? Tá também Mas olha aqui, gente Olha o iluminador do BM A pele tá sequinha ainda Bom dia Gente, acabou que ontem já era super tarde Já quando a gente chegou aqui no hotel Gente, cadê minha escova de cabelo? Achei a escova Tava com medo que eu tinha Se chamar em BH Gente, a primeira coisa que eu faço Quando eu acordo e tomo um banho É lavar o rosto Primeiro e depois tomar banho Não lavo mais o rosto no banho Antigamente eu fazia isso Mas não façam, tá? Ou façam Desde que você tome um banho Em temperatura de água normal Ou geladinha Porque não é nem um pouco bom Água quente Eu tomo banho fervido, né? Então eu acordo, lavo o rosto Tomo banho Já apliquei uma soluçãozinha micelar aqui E agora eu vou aplicar esse produto Que vocês já viram muito Eu falo lá no Insta Que é o Yalo B5 Deixa eu apoiar o celular em algum lugar aqui Hoje eu tô com minha pele limpa Tonificada E agora eu vou vir com o Yalo B5 Da La Roche Posay Que eu já mostrei pra vocês lá no Insta De manhã eu uso uma quantidade menorzinha dele, tá? Eu tenho usado ele de manhã e de noite Como ele tem duplo ácido hialurônico Vitamina B5, gente Ele é extremamente revitalizante Ele vai ajudar a rejuvenescer a pele Aquela massagenzinha que a gente adora O Gabriel tá no banho por esse barulho Mas eu vou fazendo movimentos ascendentes aqui Como se fosse um leve lifting Acabamos de visitar o primeiro apartamento Gente, eu não pude gravar pra vocês Porque a proprietária ainda tá morando no imóvel, tá? Então obviamente não dava Porque tava todas as coisas pessoais dela lá Não dá pra fazer sem vazio de privacidade Mas a gente amou o apartamento, né amor? Bem legal E a proprietária, gente assim, ó, sério Muito querida Sabe quando bate aquela energia boa Então já tô super empolgada Porque eu sei que a gente já tem uma super opção forte de apartamento E isso é muito bom Porque do jeito que começa a pesquisa assim Já podemos mudar pra cá se puder Tu gostou, amor, do apartamento? Eu gosto de fazer tudo, mano Legal, né? É legal E a proprietária? Gente boa Então tem quatro gatinhos Quatro mimis Muito fofinhos Muito fofinhos mesmo Nossa, adorei Tô empolgada Tô empolgada A gente tá visitando o segundo apartamento, ó Gostei bastante que o quarto aqui tem muito, 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 muito armário Um closet bem grande assim Só que com compensação mal cabe a cama Então é bem apertadinho E uma problemática é que do ladinho ali Ali seria o meu quarto Não vou entrar ali porque o Gabi tá com a corretora Eu não quero expor ela Mas ali seria o quarto da gravação E exatamente do lado da minha janela Tem uma obra subindo Então eu acho que vai dar muito barulho O Cláudio tá pro almoço Antes ele pediu um yakisoba A gente tá aqui no restaurante de Afonês E eu pensei Ah, vou pegar um tamaguzinho Mas olha o quantidade de yakisoba que veio É uma montanha E o Gabi tá comendo Um peixinho berluza Com legumes Pedi um yakisoba também O prato dele tá bem mais grande A gente comeu, né amor? Mais o que? Light Ah Indo visitar já já o último apartamento Já tá finalizando o dia Já são cinco e meia da tarde E estou com uma sensação boa desse apartamento Gente, eu sei que vocês vão perguntar Quais aplicativos que a gente usa, tá? A gente usou todos os possíveis imagináveis A gente usou Viva Real Quinto Andar O Deus da Manhã, por exemplo, foi pelo Quinto Andar Zap Fora, tipo, imobiliárias Porque, na verdade, quando tu vai pelo Viva Real São várias imobiliárias que vão colocando anúncios ali Então a gente tá falando com vários corretores ao mesmo tempo Isso que é uma loucura, assim Mas tudo foi através desses aplicativos, entende? Aí a gente foi descobrindo imobiliárias e tal E tá conversando com todo mundo Deu pra entender, né? Eu que me repito muito Mas não é fácil Porque acontece muito Acho que, sei lá 60% dos apartamentos que a gente gosta E entra em contato Ah, esse já foi loucado Ah, esse foi loucado hoje A galera, eu acho que, louca E como tá em várias imobiliárias no mesmo apartamento Eles não tiram as fotos, sabe? Daí a gente fica perdendo tempo Mas tudo bem Faz parte Enfim, agora a gente vai visitar, então, o próximo apartamento Tô ansiosa E com uma sensação muito boa Ó quem não aguentou as botas Gente, tá calor aqui em São Paulo Achei que ia tá frio E aí a botinha encheu o meu pé E aí eu... Tênis, né? Tênis Tênis Sempre que eu vou ficar no hotel mais vezes Tipo, uma quantidade de dias maior Como é o caso agora Mais vezes? Mais vezes Eu tô confusa Mais dias A gente sempre vai no supermercado E faz um micro ranchinho Do essencial Principalmente água Gente, eu acho um absurdo Pagar 5, 6 reais Uma garrapinha de 300ml Gente, chegou no hotel Eu já tomei um banho Tá até secando o cabelo aqui Tô descendo agora pra jantar Eu esqueci de falar pra vocês As considerações sobre esse apartamento Que a gente acabou de ver A gente gostou bastante dele Só que Eu achei o aluguel muito caro Pelo apartamento, sabe? Eu esperava que o apartamento Estivesse em melhores condições Ele tá novo É um apartamento novo Mas ele tem infiltração Tá com rodapé soltando em algumas partes A pintura A gente teria que pintar todo o apartamento Óbvio, isso ok Mas tem outros pontos Outros aspectos Que não nos agradaram Em decorrência do valor Enfim Mas amanhã a gente tem mais visitas Amanhã de manhã Mas a gente tem mais duas visitas Eu tô aqui, ó Me besuntando De... Fui o nome do negócio Repelente Repelente Gente, eu tô com muito medo De pegar dengue Porque, tipo No Rio tá uma crise, né? De chikungunha É chikungunha? Acho que é isso E aqui em São Paulo A gente tem várias pessoas falando Que fulano tá com dengue E se planta com dengue Aí a gente tá saindo do hotel E tá se besuntando Com... Com... Me Deus me fingiu de novo o nome Repelente, amor Repelente Meu Deus Tem a pele É assim que funciona Ó, menina Se besunta Ó, amor Perfuminho Seix Estamos desanimados Muito pequeno O quarto do trabalho Que seria o segundo quarto É literalmente um cubo De dois por dois Mas nós vamos achar, fé em Deus O quarto do trabalho Corremos pro hotel, gente Porque eu tenho que fazer o quê? Liberar vídeo pra vocês Estão aqui trabalhando na capa E conferindo o vídeo Vai atrasar um pouquinho hoje Eu tô falando isso, não sei porquê Porque no caso não faz sentido nenhum Mas hoje tá entrando um serrão comigo Que vocês pediram muito pra eu gravar Enfim, vou retomar aqui Correndo, a gente não vai nem conseguir almoçar E já temos outra visita, gente Muitas, 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 muitas visitas Nós vamos conseguir achar no nosso apartamento Tenho fé Gente, estamos visitando mais um apartamento agora Entre a cozinha Bem espaçosa Tudo bem novinho aqui E aqui umas lojotinhas super fofinhas Assim, é o meu estilo favorito da decoração Porque eu gosto de coisas bem neutras Mas achei bem bonitinho, bem fofo Ó, e aqui tem a lavanderia Vocês vão enjoar de tanto ver apartamento, né Tô falando baixinho assim Porque eu tenho vergonha de gravar na frente das outras Gente, nosso segredo E aqui a sala Tem uma parede bem bonita aqui com O revestimento de pedras assim A gente tem até cortina, ó Tem um móvel bem legal aqui Gostei Amei esse piso Achei maravilhoso esse laminado Achei muito bonito mesmo Achei muito bonito Achei muito bonito Oi? Oi. Legenda Adriana Zanotto 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 Conseguimos antecipar a visita desse aqui, já que o outro deu problema. E eu gostei bastante, gente. Bem bonitinho, tudo nozinho, assim, nunca habitado. Só os cômodos são bem pits, assim, bem apertadinhos aí. Mas a gente gostou bastante. Acho que a gente vai fazer uma proposta. Gostei muito desse aqui também. O que acontece? A cozinha é praticamente dentro da sala. É bem integrada, assim, e só que é pouco espaço, sabe, pra ter TV, sofá, escritório e tudo. Mas em compensação, o quarto é bem grande, ó. É bem, bem grande o quarto principal perto dos outros. E também tem bastante armário, então isso é uma coisa que ganha pontos. Mas eu acho que a gente não vai dar proposta nisso por causa da cozinha, que é uma área integrada muito pequena pra ter tudo. Em compensação, aqui o banheiro também é enorme, ó. Bem grande. Bem espaçoso. Estamos quase, gente. Estamos quase. Daqui a gente não consegue se encaixar com um apartamento aqui de São Paulo. Hora do almoço. Hoje eu pedi um peixinho, macarrão de abobrinha, que fala, e arrozinhos multigramos. O Gabriel tá bem pitinho, mas a menina está comendo costaninha de porco, batata e arroz. Né? Boa, amor? Ótimo. Estamos aqui num shopping, acabamos de restar mais um apartamento, mas a gente já tá indo embora. A gente tá com umas três opções, eu fico muito feliz, porque finalmente a gente tá vendo o negócio tomar forma, sabe? A gente tá pesquisando bastante, gente, porque assim, a gente tá procurando um apartamento de dois quartos, né? É um pra gente dormir e o outro pra eu poder gravar os vídeos pra vocês e poder trabalhar e tudo mais. E a gente sente muita dificuldade aqui em São Paulo de achar quartos espaçosos, porque a maioria dos prédios novos tem quartos menores. E eu queria muito morar num empreendimento mais novo, sabe? Pra ter mais opção de lazer e tudo mais, e vale a pena gastar com aluguel. Porque a maioria dos prédios meus antigos não tem infraestrutura, e é muito caro, muito caro o aluguel, muito caro o condomínio. E aí, enfim, era isso. O que eu queria explicar pra vocês não expliquei ainda. Então a gente tem algumas opções, e vamos ver se a gente consegue fechar alguma coisa até amanhã. A gente chegou no nosso cúmulo da mão de baquice. Vocês já vão entender. Cada café lá no hotel é 7 reais, uma xícara assim de café, e eu tomo umas 4 xícaras por dia. Aí agora a gente tava aqui no shopping, tem supermercado aqui, e aí eu e o Gabriel tivemos a ideia de... Deixa eu vir aqui pro canto, tá cheio de gente no corredor. Eu e o Gabriel tivemos a ideia de achar rabo quente. Isso aqui, ó. É rabicho de esquentar a água, sabe? Aí a gente tem uma xícara que eu ganhei de uma seguidora lá em Curitiba, e a gente vai esquentar a água filtrada, e eu comprei café solúvel e adoçante, né amor? É, vai dar ruim. E nós vamos fazer café. Ai gente, não me recuso, me recuso a pagar 7 reais uma xícara de café. Me recuso. Tcharam! Resolvi comprar uma xícara pra gente tomar bonitinha, sem ter que ficar dividindo café. Ah, essa aqui é minha, ó gente. Hoje eu só quero paz, amor e café. Deixa eu pegar essa aqui. Adorei essa. Ai que cara, não quero mais pegar não. 29 reais essa minha xícarinha. Gente, não tô entendendo. Eu tô muito tipo, é mão de vaca, com esse negócio do apartamento, obra, aluguel. Eu tô contabilizando tudo. Tá dando pra perceber, né? Achei minha xícara, 12 reais. Essa aqui tá uma baratinha, mas ela tá muito bonitinha, ó. Ela é lisinha e é um rosa clarinho. E sim, eu tô mostrando xícaras, amor, me deixa. Vocês não vão me aguentar com a reforma do apartamento. Gente, eu vou querer mostrar tudo. Isso aqui eu tô querendo mostrar uma xícara. Eu acho que uma das coisas que eu mais vou amar em São Paulo, gente, é tu ter tudo num lugar só. A gente tá num mercado gigantesco. Tem literalmente tudo. Lá em Guaparei, pra te achar tudo que tem aqui, tu tem que ir, sei lá, uns 10 lugares. E ainda vai ter coisa que com certeza tu não vai achar. É os malhos de Marecidade Pequena, né? Prós e contras, tem em todo lugar, não adianta. Acabamos de chegar no hotel e descobrimos que todas as tomadas são 220. Tem que explicar, é. Ai, meu Deus. É, esse rabuquê que a gente comprou no supermercado é 110 volts. Tipo, e eu jurava que aqui no hotel era 110, porque em São Paulo todos os lugares que eu vou são 110. E, né, que é 220. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. A gente ligou pra recepção e eles têm transformador. A gente tá indo lá pegar o transformador pra fazer o nosso cafezinho baratinho. Eu tô aqui imaginando o que passa na cabeça de vocês. Esse tanto de mão de vaca. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ai, eu tô rindo, mas ainda nervoso. Olha o tamanho do trombolho do transformador. Gente, alberina, como é que funciona? É, tem que encher de água, copo, água, é... Tutorial. De garrafinha. Não pode ligar o rabuquente fora da água, senão ele queima. E também, Deus me livre, se vocês forem fazer isso em casa, gente, não me coloquem a mão com o rabuquente aqui dentro, porque nada mais é do que uma resistência de luz. Então, se tu colocar... Botar tua mão em contato com a água e o rabuquente estiver ligado na tomada, tu vai tomar um belo de um choque, tá? Ai, para! Palhaço! Ó, tá vendo? Para, buco! Tem que botar a mão na xícara, né? Ela não pode só olhar o negócio, fazer barulho e esperar esquentar. Finalizando mais um dia, nada como um banho, né, gente, para dar uma relaxada. Amanhã a gente já vai embora, então a gente não tem nenhuma outra visita para fazer. Na verdade, a gente vai revisitar um que a gente já visitou, porque o proprietário aceitou a proposta e está disposto a fazer algumas melhorias. A gente vai fazer as melhorias e vai descontar do aluguel. E a gente vai lá olhar mais uma vez o apartamento e tem grandes chances de ser esse. E agora eu vou finalizar o dia... Gente, ó, eu estou... Opa, quase caí no chão, gente, porque esse banquinho aqui tem rodinhas. Eu estou sempre lavando o meu rosto fora do banho, tá? Eu falei para vocês isso logo no início do vlog. Então, hoje eu estou com a minha pele limpinha e tonificada. E agora eu vou me besuntar com o Yalo B5 da La Roche-Posay, que eu já mostrei para vocês. Vou tirar a toalha um pouquinho aqui da testa. Gente, quem me convidou a testar esse produto foi a época, cosméticos. E eu estou, assim, viciada, tanto que o meu já está quase na metade, assim, porque já faz um mês e meio que eu acho que eu estou usando e eu uso muito, tá? É que eu uso bastante desde dormir, mas ele rende muito bem. A noite eu gosto de usar uma quantidade maior para deixar ele agindo bem. Não repara na minha unha não, amiga, porque mais uma semana fora de casa fica assim. Ó, e eu aplico fazendo movimentos ascendentes, dando uma pressionada na pele para fazer uma drenagenzinha no rosto. E é incrível porque quando eu acordo de manhã, a pele está de porcelana, sabe? Tipo, nossa, ele ajuda muito. Ele tem duplo e ácido hialurônico, que vocês sabem que eu amo todos os produtos... Que eu amo todos os produtos que têm ácido hialurônico na composição. Além disso, ele tem vitamina B5 e também tem água termal da La Roche-Posay. Tipo, ele é maravilhoso para quem tem linhas de expressões já, para dar vitalidade para a pele. Elasticidade, proporcionar mais viço. Ele é incrível real. Eu já estou vendo muita diferença na minha pele desde que eu comecei a usar ele. A pele está parecendo mais jovem real. Ó, e eu vou fazendo os movimentos. Eu estou usando o celular como espelho, gente. Mas tem espelho gigantesco aqui na minha frente, como é o costume, né? Agora tu me dá licença que eu vou secar o meu cabelo. E dormir, que amanhã é dia de revisitar o imóvel. Gravar o tour do AP. Vou botar uns spoilers aqui para vocês. O tour do AP antes da reforma. E correr para o aeroporto, que a gente já vai embora amanhã. Então me dá licença. Bom dia! Olha quem finalmente apareceu aqui toda trabalhada, arrumadinha. Gente, hoje de manhã a gente foi correndo no apartamento que eu comentei com vocês ontem. É super corrido. E como eu já gravei ele aqui, eu acabei não regravando, tá? E agora a gente está fazendo check-out aqui no hotel. Vamos de mala e cuia já lá para o apartamento. Para a gente gravar o tour. E de lá a gente já vai direto para o aeroporto. Eu vou gravar alguns spoilers para vocês aqui nesse vídeo. E aí, deixa eu mostrar meu look que eu já estou arrumadinha. Hoje eu já estou blogueirinha. Ó, gente. Estou com uma camisa bem levinha aqui, off-white. Eu não me toquei que os botões são dourados. E coloquei acessórios pratas. Agora já foi. Dei meu cabelo aqui, fiz uma maquiagem. Estou com um cintinho de sempre amém da Michael Kors. Calça preta. Bolsinha da Kids Page. E botinha. E agora a gente vai lá gravar o tour para vocês. Estou muito animada para mostrar logo o apartamento. Ó, gente. Aqui então é o quarto de visita. E vindo para cá temos o quê? A suíte master. A suíte master é o maior quarto do apartamento. Então aqui temos um espaço mais amplo para cama e tudo mais. E aqui como se fosse um corredorzinho para colocar armários. Não vai ficar dessa forma aqui. Mas eu também não quero dar tanto spoiler assim nesse vídeo. Porque senão não vai ter graça, tá? E aqui nós temos o banheiro da suíte que é bem amplo, assim. É bem grandinho. Já tem duas cubas, meninas. Banheiro com duas cubas sonho. Temos aqui também uma privada. Gente, estamos a caminho do aeroporto já. Eu acredito que vai dar tudo certo com esse apartamento que eu comentei com vocês. Porque o proprietário aceitou a proposta. Estamos aguardando, ansiosos. E era isso. Chegamos em casa. Meia-noite agora, gente. Tô só bagaça. Finalizar o vlog, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não gravei definitivo qual foi o apartamento que a gente vai ficar. Porque ainda não está 100% definido, né? Tem toda a questão da burocracia agora. Se vai dar tudo certo com os cadastros. Esse mundo imobiliário é muito complicado. Então eu não quero contar por certo até ter o contrato assinado, sabe? Mas eu acredito que vai dar tudo certinho. E até a gente também vai ter vídeo sobre a mudança. Provavelmente esse apartamento a gente vai ter que fazer uma micro reforminha. Algumas melhorias. Gente, aliás, já aproveitando que eu esqueci de falar com vocês sobre isso. Eu tô reluzente já. Meu Deus. Que eu recebi algumas indicações no direct nesses dias que a gente estava em São Paulo. Do Airbnb e também do Alugui por temporada. Uma coisa assim. Só que a gente procurou também nesses aplicativos. E a gente não conseguiu achar nenhum que tivesse disponível por tanto tempo. Fosse na região que a gente queria ir com a quantidade de quartos e tal que a gente precisava. Então a gente... Foi por uma imobiliária mesmo que a gente encontrou. Que foi a indicação do corretor que nos vendeu um apartamento. Uma loucura. Enfim. Mas eu tô muito empolgada. Eu tô louca pra mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se tu quer mais vlogs assim, bem reais aqui no canal, clica muito no gostei. Se inscreve aqui embaixo também. Pra eu ficar ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.